Qual? Aquele meu pequenininho, sabe? Vende ele pra mim? Os treinos, vai ter que trocar de setor Ah, bom, achei de ser de treminha Eu também, meu avião tem que terminar É, eu falei que quer coisa eu não Eu tô doido pra um aviãozinho desses pequenininhos Mas é a receptorinha dele, mano Tomou um bolinho pra você Se acelera, treino Eu tô doido Começa da comando sozinho Deve ser receptor, né? É, Alex, vai ter a comando sozinho É, Alex, vai ter a comando sozinho É, Alex 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 É, Alex